7 de setembro, após dois anos, para a retoma-celebração do Dia da Independência. Comemoração retoma desfile cívico-militar na Avenida Presidente Vargas, em Belém. Assista agora em Últimas Notícias Nesta quarta-feira, 07, Belém comemora os 200 anos da Independência do Brasil, com o tradicional desfile cívico-militar, a partir das 9h, na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. O evento terá presença de bandas de música, clube de moto feminino, além de organizações militares e forças de segurança. Quem abrirá o desfile será a banda de música do Instituto Federal de Educação do Pará. Em seguida, o clube feminino, MC Feras do Asfalto, fará um desfile motorizado. O Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil desfilará com 256 militares. Também apresentará embarcações utilizadas nas fiscalizações do tráfego aquaviário e inspeções navais da Marinha. O Exército Brasileiro será a segunda força nacional a entrar na Avenida. O Comando Militar do Norte, CMN, desfilará com 1.200 militares e contará com a presença de um general da Guiana Francesa, um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e com 450 alunos do Colégio Militar de Belém. A Força Aérea Brasileira participará com 455 militares e, durante o desfile, aeronaves farão sobrevoos na Avenida Presidente Vargas. A Polícia Militar participará com 263 policiais militares. A participação da Polícia Militar será encerrada com o desfile do Centro de Veteranos e Pensionistas, CVIP. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil terão 267 militares, distribuídos em cinco pelotões representando as atividades de salvamento, combate a incêndio, defesa civil, guarda-vidas. Também haverá um pelotão de veteranos e a banda de música dos bombeiros. Na tropa motorizada estarão em destaque viaturas de modelos exclusivos da corporação, que atendem demandas sociais, a exemplo de caminhões de combate a incêndio, carros de salvamento, de resgate e embarcações. Outras instituições também são aguardadas para o desfile de 7 de setembro, como a União dos Escoteiros do Brasil e a Cruz Vermelha do Pará. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil participarão do desfile motorizado. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.